Por que pessoas de alta vibração são atacadas por energias de vibração mais baixa? Um dos maiores mitos espirituais, e que realmente me irrita, é que vibrações semelhantes atraem vibrações semelhantes. Isso não é verdade, quando se trata de ataques espirituais. Normalmente vejo isso quando alguém, está pedindo ajuda em um grupo perguntando, o que fazer sobre ser atacado psiquicamente. Então, invariavelmente, alguém comenta, que provavelmente não sabe fazer melhor, e culpa vítima dos ataques, dizendo que ela precisa aumentar sua vibração, porque semelhante atrai semelhante. Então eles estão dizendo, que a vítima deve ter uma vibração baixa, para estar sendo atacada por energia de baixa vibração. Isso é simplesmente 100% falso. Você pode ter uma vibração muito alta, e ainda ser atacado. Existem razões pelas quais pessoas de alta vibração são atacadas. Vou passar por algumas delas. 1. Você é um raio azul, ou tem muito azul ou violeta em sua aura. Se você tiver uma aura azul ou violeta, atrairá energias vibracionais inferiores naturalmente para poder transmutá-las. Você também as pegará de outras pessoas, que não podem transmutá-las. 2. Formas pensamento negativas, espíritos, entidades e energia de baixa vibração, virão até você para transmutação. Como uma mariposa em uma chama, essas energias inferiores ficarão ao seu redor, e se prenderão a você quando tiverem uma chance. 3. Objetivos de treinamento, se você é um trabalhador da luz, xamã curador, etc. Você não pode saber sobre essas energias, se não as experimentou pessoalmente. Portanto, você será atacado para aprender. 4. Trabalhadores da luz, xamãs, curandeiros, etc. ajudam os outros por terem eles próprios sofrido ataques. Eu faço isso há anos, e recentemente fiquei fora de serviço por ter sido atacado por algo novo. Eu estava com dor, uma semana antes de outro curador conseguir encontrar energia para mim. Depois que ela me disse o que era, consegui removê-lo, e procurar outros anexos semelhantes. Eu pessoalmente tive que experimentar essa dor, para poder encontrá-la nos outros. Isso é treinamento para mim, e não levo mais para o lado pessoal. Agora, quando alguém vier a mim com uma dor insuportável na cabeça, e no pescoço, essa será a primeira coisa, que procuro ao ajudá-los. Começou como dor no pescoço de um lado, mas por ter ficado muito tempo se transformou em muita dor. Felizmente, meu amigo curador conseguiu ver o que era, porque não emitia nenhuma energia. Depois que ela o descreveu e o removeu, pude removê-lo eu mesmo na próxima vez. Eu estava procurando por energia, e foi assim que senti falta dela. Tenho certeza de que há mais razões pelas quais, uma pessoa de alta vibração é atacada, mas essas são as razões que eu conheço pessoalmente. Eu sei quando comecei minha jornada, e fui implacavelmente atacada e pedi ajuda. Disseram-me muito que minha vibração deveria ser baixa ou não estaria acontecendo. Assim, eu me sentia mal comigo mesma. Parei de pedir ajuda e procurei respostas. O que descobri foi, que fazia parte da minha jornada aprender a transmutar essa energia escura. Eu aprendi que é assim, que eu sou capaz de ajudar os outros. Portanto, nessas situações, o semelhante não atrai o semelhante. Você pode ter uma vibração muito alta, e ainda ser atacado, talvez até mais. As energias inferiores se aglomerarão em você por causa de sua luz. Nunca ajuda e só prejudica, quando alguém lhes diz, que sua vibração é baixa. Isso é culpar a vítima, e dizer que algo está errado com ela. Isso não é verdade. Na verdade, diz que essa pessoa, foi feita para algo grande, e, eventualmente, ajudará muitos outros. Eu sei disso, porque nem falaria isso a você se você não fosse uma ameaça. Ainda tenho energia de baixa vibração vindo a mim o tempo todo. Estarei em público e sentirei algo saltar da pessoa ao meu lado para mim. Eu posso transmutá-la facilmente, e quase não me afeta mais. No começo, essa energia inferior me drenava e era muito dolorosa. Agora mal sinto, talvez uma contração muscular, ou um músculo tenso. Exceto pelo problema no pescoço esta semana. Como era novo, eu tinha que saber como era. Agora sei procurá-lo, e adicioná-lo à minha lista. Então, para aqueles guerreiros e curandeiros que são implacavelmente atacados. Há um propósito e um fim. Um dia isso nem vai incomodar você. Você mal vai sentir. Você está sendo treinado para propósitos maiores para a humanidade. Gratidão. Namastê. Namastê. Namastê.